o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 302 cópias beleza galera para pegar esse item é nesse mapa vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando para vocês o que que tem que fazer pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais beleza beleza o like é de graça galera não custa nada então deixa o like aí para tá ajudando nós galera galera aqui é o seguinte você vai começar no começo aqui vai ter um pequeno tutorial você pegar um machado você vai estar cortando a árvore aqui beleza vai ter que fazer esse tutorial depois você fizer esse tutorial você vai tá indo lá vendas madeira volta tal vai ali você vai comprar um trator aqui depois você vai estar spawnando o trator deixa eu ver se eu tô na minha base que eu sei lá estava dando um boleto que acho que eu tô perdendo aqui é minha base galera aí você vai ter esse trator aí vai facilitar a vida para vocês galera aí você vai ter que vir aqui derrubar as árvores aqui ó ó esse aqui vai ser mais rápido né galera tá vendo derrubou você vai lá no centro ali do jogo ali ó quando encher aqui essa barra aqui cabe 50 árvores aí beleza você vai tá vendendo aqui galera ó beleza vai tá vendo tá vendendo aqui ó vendeu Beleza é isso que você tem que fazer o jogo é isso galera esse é o jogo que você tem que tá jogando aqui depois que que você vai ter que fazer você vai ter que vir aqui na sua base e vai ter que tá o pano a sua base no máximo aqui do jogo Beleza você vai ter que tá o pano ela no máximo aqui ó tem uns botão aqui você vai comprando eu comprei Beleza eu tinha pouco dinheiro então não dá para comprar mais nada né compensou esse botão aqui aí você vai comprando aqui beleza vai tá o pano aí a base vai comprando depois tem uns botão que tem que você compra tudo depois que seu pai ela toda galera eu peito da base aí você vai fazer o rebite que o reiniciamento vai zerar a base do começo de novo é isso que você tem que fazer para ganhar o item aqui nesse jogo é uma última vez não cinco vezes galera você tem que tá fazendo rebite aqui beleza vou tá até mostrando para você está escrito aqui no item ganha o renascer para o nível cinco vezes beleza então cinco vezes tem que nascer beleza quando você chegar aqui eu renascer cinco vezes tá vendo ganha o renascer para o nível cinco que é o quê fazer cinco renascimentos aí você vai conseguir no simulador desmatamento que é esse jogo aqui simulador desmatamento de morador beleza então é isso galera aí você vai tá ganhando item automático lá na tela vai tá aparecendo aqui o item quando você fizer aí o cinco rebite aí e você for um dos primeiros 302 aí a tá fazendo um rebite aí beleza se você for um dos primeiros 302 você vai tá conseguindo ganhar um tem pouca gente jogando o jogo aqui eu vou até ver aqui quantas pessoas tem o o Felipe tava aí eu acabei de encontrar ele aí ó 20 pessoas galera não tem ninguém jogando o item saiu agora galera então tá aí quem quiser tentar boa sorte para todo mundo só que você vai ter que renascer eu não sei se é rápido galera eu não sei vou falar para você não é rapidinho não sei porque é a primeira vez que eu entro nesse jogo nunca joguei é um jogo novo então tem que entrar e testar ver se se vale a pena se é demorado se é rápido ver aí galera comenta aí se você conseguiu pegar ou você já vai desistir de cara ou você você vai tentar beleza então é isso todos os links de decisão do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau